Aí isso chega num assunto mais polêmico do mundo nerd de hoje em dia. Você tem seu lado nerd? É, o lado nerd antigo, né? Dos anos 80, né? Das coisas dos anos 80 eu vejo. Aposto, na sua época o Superman gostava de chau-chota, né? Da Louis Laney, ele adorou pra sapecar a Louis Laney. Pesado, chegou a pena da moça. Chegou a pena. Conseguiu, conseguiu. Conseguiu? Mas outro penetrejo. Não, teve tanta penetrejo que nasceu um filho que se chama John. John Kent. Claro. E o John Kent hoje em dia é real isso, tá? DC Comics assumiu que o John Kent, que é o filho do Clark, tá dando boga. É menine. Ele é menine, ele é bissexual. Isso. Menine. Menine. Gosta de... Também gosta de... Mas também gosta de... Acho que é de atender. Bagunça, ele gosta de bagunça. Como você vê isso em Superman igual de bagunça? Eu fico imaginando assim como que seria isso aí, fazer um filme disso daí. Tipo, pô, sei lá, os monstros tão invadindo o planeta Terra, vem o Superman desse remake novo aí, e pra salvar a Terra ele tem que dar a bunda. Como que seria um negócio desse? Ele daria. Ele daria a bunda. Mas será que faria sentido um negócio desse? Ah. Mas se o Zanelí já fosse pirocudo e só essa fosse a solução, ele salvar a Terra. O pai dele tivesse que dar a bunda, porque o pai dele é macho. Se pegasse o Lex Luthor ali com o Kriptonita no cajado, ele morria na hora desse. Outra coisa que eu pensei, também que falaram muito, se o Super... Aqui é o Superboy, né? O Super... Superboy, eu sou... Desses aí, o melhor é o Supermouse. Ah, nossa senhora. Esse tem que ser a dica, galera. Quem lembrava do Supermouse, meu amigo, era um super-herói rato. Ô, Pedro, pera uma coisa. Como é que vai chamar o Superboy? Atual. É. Superbó? Superbóf? Supermenine? Superbóf? É, supermenine. Supermenine? É, mas o inglês não tem uma palavra para isso. Tem que fazer a língua do gênero neutro do inglês também. É, então, eu acho que vou tirar o Y, superbóf, superbóf. 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 Homo inglês é uma coisa. Homo. É, superhomo. Uma coisa que eu falei, ele tem um namorado no quadrinho. É. Pra mim, o mais poderoso é o namorado, que dá o toba pra um cara que tá piroca de aço. De aço, é, justamente. Faz sentido? Faz sentido. A esprega dele já foi embora também. Ou ele reza antes de começar? Qual é o seu namorado? É o superman. Acabou. Não caga mais, ele tosse e caga. É, não cagou. Não segurou mais pedo ali. Ele não segura. Falando em nome. Será que ele reza antes pra dar o bó? Até eu rezaria. É. Quem tá vindo aí é o superman. Velocidade mil, imagina. Doble, 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 doble Obrigado.